O CIDADE NO BRASIL Nessa cidade tudo é, hoje ao fundo tem cheiro de água Nessa cidade tudo é, hoje ao fundo tem cheiro de água Meritocrata capitania, que herdada pela burguesia Entre os caranguejos erguia, mais barraco, mais fome, mais valia Pra girar a moina da cana, para limpar cinzeiro e latrina Pra temar em vida severina, filho de José Mestre e Carpina Mão de obra forte ou viana, erguem os prédios de novo Recife Nessa cidade tudo é, hoje ao fundo tem cheiro de água Nessa cidade tudo é, hoje ao fundo tem cheiro de água Madrugada passada, choveu, 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 verso a cidade acordou Doveu a dar e fumbou no céu, a maré desmochou Diz que o capivari me cresceu e comeu tudo o que encontrou Caí dos afogados, fiquei, numa poça de lã me pavou Muita balança do nível do mar A cidade alagada respira Nessa cidade tudo é, hoje ao fundo tem cheiro de água Nessa cidade tudo é, hoje ao fundo tem cheiro de água Nessa cidade tudo é, hoje ao fundo tem cheiro de água Nessa cidade tudo é, hoje ao fundo tem cheiro de água